Olá, bom dia. Em um 7 de setembro diferente, presidente Jair Bolsonaro comemora com o hasteamento da bandeira no Palácio da Alvorada. Teve desfile no tradicional Rolls Royce e show da Esquadrilha da Fumaça. Em pronunciamento à nação, o presidente reitera o compromisso com a Constituição, com a democracia e a liberdade. E veja também, ações federais de combate aos efeitos da pandemia alcançam mais de 600 bilhões de reais de impacto fiscal este ano. Hoje é terça-feira, 8 de setembro de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Depois das comemorações do 7 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro tem hoje reunião com o Conselho de Governo. Vamos falar sobre esse assunto com Glauco de Queiroz. Ele está no Palácio do Planalto. Oi, Glauco. Bom dia. Olá, Renata. Bom dia para você. Bom dia a todos. De fato, a agenda do presidente está cheia hoje e começou, como você disse, com a reunião do Conselho de Governo nesta manhã. Esse conselho que é formado pelo presidente, pelo vice-presidente e também pelos ministros e se reúne pelo menos em média uma vez ao mês para discutir as ações e prioridades do governo. Os compromissos do presidente seguem à tarde. Ele se reúne com ministros e também recebe o deputado federal Osmar Terra e o defensor público federal, o Daniel de Macedo. E ontem, em alusão ao 7 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão. Ele falou sobre o orgulho de ser brasileiro e também sobre a importância da diversidade na formação da identidade nacional. Ele também falou sobre a importância do Brasil no cenário mundial hoje e também sobre, destacou a participação do país em eventos históricos, como o envio da Força Expedicionária Brasileira para lutar na Segunda Guerra Mundial. O presidente reafirmou o seu compromisso com a Constituição, Soberania, Democracia e Liberdade. Veja mais na reportagem. Como parte da comemoração dos 198 anos da independência do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV. No discurso, citou acontecimentos históricos e ressaltou como a identidade nacional foi construída e a importância da diversidade do povo brasileiro. A identidade nacional começou a ser desenhada, com a miscigenação entre índios, brancos e negros. Os diferentes tornavam-se iguais. O legado dessa mistura é um conjunto de preciosidades culturais, étnicas e religiosas, que foram integradas aos costumes nacionais e orgulhosamente assumidas como brasileiras. Um 7 de setembro diferente, sem o tradicional desfile para evitar aglomeração, mas sem deixar o patriotismo de lado. Durante o pronunciamento, o presidente Jair Bolsonaro aproveitou a data para mandar uma mensagem de otimismo e reiterou o compromisso com os símbolos nacionais, como a Constituição e o amor à pátria. Vencemos ontem, estamos vencendo hoje e venceremos sempre. No momento em que celebramos esta data tão especial, reitero, como presidente da República, meu amor à pátria e meu compromisso com a Constituição e com a preservação da soberania, democracia e liberdade, valores dos quais nosso país jamais abrirá mão. A independência do Brasil merece ser comemorada hoje, nos nossos lares e em nossos corações. Sem o tradicional desfile, a data foi comemorada pelo presidente Jair Bolsonaro com uma cerimônia de hasteamento da bandeira no Palácio da Alvorada e teve também esquadrilha da fumaça. Mesmo com a celebração menor, não faltou animação no público. Gente de todo o país veio conferir a cerimônia em frente à residência oficial da Presidência da República, o Palácio da Alvorada. Eu estou representando dois estados, Pernambuco e Rio de Janeiro. Goiânia, Goiás. Mariana, Minas Gerais. Bicos, Piauí. Florianópolis. Boa Vista, Roraima. Rio Grande do Norte. O presidente Jair Bolsonaro saiu do Palácio acompanhado por crianças no tradicional Rolls Royce presidencial. O carro é usado desde o ex-presidente Getúlio Vargas, em 1953, nos desfiles de 7 de setembro. Na Praça das Bandeiras, chefes dos três poderes, ministros e lideranças das Forças Armadas acompanharam o presidente. Depois do hasteamento da bandeira, Orede ouvia o hino da independência. E para coroar a festa, as manobras da Esquadrilha da Fumaça. Neste ano, as aeronaves escreveram a palavra Brasil no céu da capital. O 7 de setembro é a data cívico-militar mais comemorada no país. E neste ano, marca os 198 anos do dia que Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, proclamou a independência do Brasil. Nosso país é a terra que a gente nasceu, é o lugar que a gente vive, é aqui que a gente constrói as nossas riquezas. Então a gente tem que valorizar muito a nossa terra. Tem que ser muito patriota mesmo. Foi bonito. Olha, o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, voltou a receber aviões de grande porte. Isso porque foi concluída a obra de reforma da pista principal do aeroporto. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Infraestrutura estiveram lá. O avião presidencial foi o primeiro a aterrissar na pista principal do aeroporto de Congonhas, depois da obra de reforma. Seguido pelo avião do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. O presidente e o ministro andaram pela pista e acompanharam uma simulação de absorção de água pelo piso, junto com o presidente da Infraero, Hélio Paz de Barros, e fizeram com os trabalhadores da obra. A reforma da pista principal de Congonhas levou 32 dias. Com a recuperação do asfalto, agora a pista tem mais capacidade de drenagem, ou seja, a água da chuva escoa mais rápido. E tem também maior aderência para os pneus das aeronaves, reduzindo a possibilidade de aquaplanagem. 11 milhões e meio de reais foram investidos na nova pista. A Infraero aproveitou a queda no fluxo de passageiros e de operações por conta da pandemia de Covid-19 para adiantar o calendário de obras da empresa. No caso de Congonhas, a obra fez parte de manutenção periódica e serve para que o aeroporto siga operando normalmente, principalmente em questão de segurança, pelos próximos 10 anos. Essa obra estava prevista para ser realizada no ano que vem, mas levando em conta a pandemia, as tomadas de decisão a fim de que os próprios funcionários da obra seguissem protocolos contra a Covid-19, nós então optamos por antecipar a elaboração disso, haja vista que a demanda havia caído mais de 95%. Essa obra proporciona segurança, é disso que a gente está falando, que é o valor mais fundamental para a aviação civil. Nós fizemos aqui a remoção de todo o pavimento antigo, a substituição por um pavimento novo, e além disso, colocamos uma camada porosa de atrito. Essa camada vai proporcionar maior aderência das aeronaves com a pista, evitar aquaplanagem em dias de chuva, e, de certa forma, isso vai facilitar bastante também a operação. Nós vamos ter uma maior velocidade de operação. O impacto nas contas governamentais com a queda da arrecadação de impostos e com as medidas de enfrentamento à Covid-19 alcançou 605 bilhões de reais. Só com o pagamento do auxílio emergencial, as despesas somam 320 bilhões de reais. O impacto fiscal das medidas contra o coronavírus é de 605 bilhões de reais. Desse valor, cerca de 580 bilhões foram de aumento de despesas e 20 bilhões na perda de arrecadação com a redução de tributos. A previsão é que as contas públicas fechem o ano com um déficit de mais de 860 bilhões de reais, o que corresponde a 12% do produto interno bruto, o PIB, que é a soma de bens e riquezas produzidas pelo país. Segundo o Ministério da Economia, mesmo com os gastos adicionais em ações contra a pandemia do coronavírus, não houve quebra do teto de gastos, porque as despesas estão associadas a créditos extraordinários, que podem ser usados para medidas de urgência e imprevisibilidade. Segundo o governo, a arrecadação já demonstra sinais de recuperação. Olhando toda a federação, o imposto que tem a maior arrecadação é o ICMS, um pouco abaixo de 500 bilhões de reais. O segundo maior é o imposto de renda, que aí é federal. Esses dois impostos dão uma boa sinalização de como a economia está andando. Eles mostram recuperação, mas outros impostos também estão apontando que o pior ficou para trás. As leis e a fiscalização de barragens no Brasil ficaram mais rígidas depois do acidente de Brumadinho, em Minas Gerais. A Agência Nacional de Águas, responsável por acompanhar mais de 20 mil reservatórios, divulgou um estudo que detalha a situação de cada uma delas. As barragens garantem o abastecimento de água e energia elétrica, além de reter os rejeitos da indústria e da mineração. No final de agosto, a ANA divulgou o relatório sobre a segurança do setor. Os dados de 2019 apontam 156 barragens classificadas como críticas. 12 acidentes foram registrados no ano passado. O mais grave foi o de Brumadinho, em Minas Gerais, com 270 mortes e 40 mil vidas afetadas. O documento também aponta que as ações de fiscalização cresceram em relação ao ano anterior. Passaram de 920 para mais de 2 mil, gerando cerca de 1.800 autuações. Temos sim um aumento expressivo das barragens que são críticas no nosso país, mas também podemos identificar, em contrapartida, um aumento também da atividade fiscalizatória. A Política Nacional de Segurança de Barragens, criada em 2010, vem sendo aperfeiçoada ao longo dos anos. E um novo projeto foi aprovado pelo Congresso com regras mais duras. O texto, que aguarda sanção presidencial, proíbe o uso de barragens amontante, como a que provocou o desastre de Brumadinho. Nós estamos falando de pessoas, de vidas, de patrimônio, de economia e é remarcável aí todo esse trabalho que não só a ANA tem, mas que todos vocês envolvidos aí na fiscalização têm. Um respirador projetado pela NASA será produzido no Brasil. A Agência Espacial dos Estados Unidos concedeu a licença para duas empresas brasileiras. O aparelho, que passa por adaptações, foi avaliado pela Anvisa e liberado para comercialização. O respirador foi criado no laboratório de propulsão da Agência Espacial dos Estados Unidos, a NASA, que liberou a patente do equipamento para duas empresas brasileiras, a RUSER de São Paulo e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Cimatec, de Salvador, na Bahia. É uma resposta da indústria brasileira no domínio de alta tecnologia e capacidade de produção. O respirador é item essencial nos hospitais que recebem os pacientes com coronavírus. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, já deu um aval para a comercialização do equipamento, que atualmente passa por adaptações nas empresas brasileiras. O projeto agora é começar a distribuir isso no território nacional, onde a gente possa ajudar nesse momento de crise e de pandemia, disponibilizando esse equipamento que é tão importante para salvar vidas. O projeto também conta com apoio financeiro da Embrapi, Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, que investiu no projeto R$ 530 mil. Estamos desenvolvendo um projeto Embrapi, com financiamento da Embrapi, que trata justamente de fazer as adaptações necessárias para o uso do respirador no Brasil, bem como o acréscimo de algumas funcionalidades adicionais muito importantes. O Brasil em Dia termina aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Ótima terça-feira para você. Nos vemos amanhã. Até lá. Até lá. Música Música